Pega a mortadela, periquito, laricado eu, mano Que laricado que nada, tá, mata Vai logo comprar um açaí que é Que, periquita, tá, né Cê já viu o preço do açaí? Nem eu roda no dia todo de moto-taxi Cê não tem dinheiro pra comprar açaí, mano Não, não te vira Eu não quero mais só pra me comer, não Vai logo aqui, é Então tu nunca mais me aparece aqui Ah, de rocha, periquita Eu vou lá, eu Pega Me mandou embora Me botou na rua Agora todo dia eu tomo dinheiro com E aí, mano, vai Toma aí, periquita Não, tá, mas eu não quero não, tá Tu comprou 10 reais desse açaí o litro O açaí tá caro, mano No mínimo você tá misturado com Água oxigenada, papel higiênico e trigo Ei, periquita, tá nessa Então deixa pra mim que eu tomo mais tudinho que nada, mano Eu que peguei uma promoção, vai Isso aí vai te dar uma dor de barriga Tu vai ver só, fica à vontade Ih, periquita, dor de barriga, mais nada Lá vai fogo Lá vai fogo Ah, meu Deus, foi só um sonho Foi só um sonho Ah!